Já Gostei de Muitas Coisas A gente não se desfaz E eu sempre vou gostar De churrasco e chimarrão Mulher, cavalo e cachaça E pandango de galpão Já vivi pelas carpetas Mas só me deu prejuízo Entrava em cancha de osso E saia de bolso liso Hoje penso diferente Antes de fazer analiso E eu sempre vou gostar De churrasco e chimarrão Mulher, cavalo e cachaça E pandango de galpão Quando eu era rapazote Fiz muito bagacerio Desmanchei muitos andangos Era curto meu pavio Agora é só paz e amor A pampa que me pariu Mas eu sempre vou gostar De churrasco e chimarrão Mulher, cavalo e cachaça E pandango de galpão E quem é que não gosta Chegro, pandango de galpão?